Bom dia pessoal, tudo bem? Então, recentemente eu comprei um veículo de leilão de primeiro emplacamento. Só que eu nunca antes tinha comprado nada no leilão, já tinha ouvido falar bastante sobre os veículos de leilão. Só que não tinha muita informação. E por mais que eu procurasse, eu não conseguia encontrar as informações necessárias para tirar minha dúvida. Porém, mesmo assim eu fui, comprei, comprei uma moto de primeiro emplacamento e consegui emplacar. Eu estou fazendo esse vídeo para ajudar vocês a tirar essas dúvidas, porque tem muita coisa na internet, aliás, tem pouca coisa na internet. E não falo o suficiente para tirar as dúvidas. Então, eu vou explicar como é que foi o meu caso, como é que eu fiz para comprar esse veículo. E por onde eu comprei, onde eu comprei. Eu vou explicar tudo aqui desde o início, beleza? Então, o site que eu utilizei foi esse que vocês estão vendo, o BRBID. Nele, primeiro passo, você vai entrar no site BRBID, tem que fazer o cadastro. O cadastro é muito simples aqui, vai pedir algumas informações, vocês vão preenchendo. E tem uma parte dele que vocês vão ter que anexar o documento de vocês, identidade, CPF, comprovante de residência. E vocês vão escolher o leilão que vocês querem participar. Aqui embaixo, tem vários leilões e as datas. Tipo, esse aqui é de hoje. Hoje, 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 de amanhã. Então, e o horário que ele começa? Dez horas da manhã. Está dizendo que já está rodando, já está em andamento, seu veículo. Ainda não começou, mas está atrasado um pouquinho, mas daqui a pouco deve começar. Então, como é que funciona o leilão? Então, vocês vão entrar, vão se cadastrar. O importante é que, se vocês tiverem interesse em participar, tipo, do leilão de hoje, vocês têm que fazer esse cadastro, no mínimo, com uma semana de antecedência. Porque o pessoal lá da BRBID, eles têm que validar a documentação de vocês. Então, se vocês fizeram com um, dois dias faltando para o leilão, vocês já não vão conseguir participar, provavelmente. Então, eu já faço o cadastro bem antes, para garantir que vocês já vão ter uma senha, um perfil para acessar. Vocês vão entrar no site, vão escolher o leilão que vocês querem participar. Vocês podem, tem esses filtros aqui, o que vocês podem estar escolhendo, facilita muito. Eu, quando comprei o meu veículo, eu usei bastante esse filtro aqui. No caso, eu comprei uma moto, aí aqui aparecem todas as motos. Aí você pode colocar por ano, valor, cor, depósito. No meu caso, eu comprei num rodando legal de Campo Grande. Mas vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui é de Tanguá, tá? Rodando legal Tanguá. Eu vou pegar uma moto parecida com a minha, não parecida com a minha, mas o mesmo caso que é primeiro emplacamento. Então, tá escrito aqui, ó. Veículo de primeiro emplacamento. E vocês têm que se cadastrar, tá? Para participar do leilão, tem que estar cadastrado. Senão, vocês não conseguem participar do leilão. É importante. Aqui fala um pouco do detalhe do lote. Exame, modelo, tudo aí, ó. Veículo de primeiro emplacamento. Isso aqui é muito importante, ó. Chassi adiantado com o processo de oxidação. Se vocês encontrarem o veículo com isso aqui, desiste. Porque se vocês comprarem, para vocês regularizarem esse veículo, vocês vão ter que mandar remarcar o chassi. E eu nunca fiz isso, mas imagino que seja uma trabalheira tremenda. Então, assim, encontrou o seguinte, chassi com o adiantado processo de oxidação, esquece. Não compra não. Mas, aqui tem o restante dos dados dele. Aqui já tem os lances que deram nesse veículo. Ele começou com R$132,00, depois deram R$182,00, R$132,00 e agora está com R$283,00. Vamos lá. Cadê? Tô procurando aqui a formação do lote. Então, eu tive que dar uma pausa aqui no vídeo para poder achar onde estava o termo dele. Eu só consegui ver o termo depois que eu entrei aqui com o meu perfil, tá? Mas, aqui tem o termo do leilão. E é muito importante que vocês derem uma lida aqui no termo antes de estar efetuando a compra. Porque o leilão não é brincadeira, é algo muito sério. E se vocês fizerem uma compra e não honrarem com pagamento, vocês vão pagar a multa. E corre o risco de ter um nome no SPC e no Serasa também, tá? Então, tem aqui, ó. São 12 condições aqui. Tá dizendo, ó. Arrematante promete-se fornecer ao leiloeiro todas as informações necessárias ao preenchimento do seu cadastro. Participação. Aqui é quem pode participar. O leilão será realizado por leiloeiro público. Os bens de visitação. As fotos ilustradas e a descrição dos bens serão apregoadas. As serem apregoadas estão disponíveis no website. Os bens serão vendidos no estado em que se encontra e sem garantia. Nenhum veículo possui chave. Sendo que alguns preços de nova codificação. Isso que é importante, tá? Eu tive que mandar fazer chave. Quando vocês vão buscar o veículo lá no leilão, no pátio, o veículo vem sem chave. E vocês tem que ir com o reboque, tá? Vocês não podem fazer nenhum tipo de manutenção no veículo lá dentro do pátio. E é meio complicado você tentar fazer qualquer coisa na rua também. Então, assim, vocês tem que ir com o reboque pra poder estar levando esse veículo pra casa. No meu caso, eu tive que mandar codificar a chave. Gastei 50 reais pra tirar o miolo da moto. Levei o miolo até o chaveiro. Ele me cobrou 50 reais pra fazer a cópia da chave. Não serão aceitas reclamações nem devoluções após a arrematação feita. Sujeitando-se o arrematante às penas da lei. Caso o veículo seja retirado do depósito, não poderá o arrematante pretender qualquer indenização ou desistência. Bote classificado como sem motor, só terão motores retirados após o pagamento. Vamos lá. Lance. O usuário poderá realizar a oferta de lance programada de tal forma que se outro usuário cobrir o seu lance, o sistema automaticamente gerar o novo lance. Arrematação e pagamento. O comitê reserva seu direito de liberar ou não a venda de um lote. Tu pode comprar o lote, mesmo assim ele pode cancelar a venda pra você, tá? Essas taxas aqui são interessantes. Isso aqui é certo, tá? Qualquer veículo que você comprar, você pode somar isso aqui certo. R$295,00 referente à taxa de administração, mais 5% do valor do veículo. Então, se tu comprou um veículo de R$1.000,00, tem mais R$50,00 aí em cima, tá? Então assim, conforme o valor do veículo vai aumentando, essa porcentagem aqui, o 5% continua. Mais dinheiro o leiloeiro ganha, mais dinheiro o leiloeiro ganha, se mandar a venda. E R$2,90,00 dá referente ao boleto. Lance da multa, aqui é importante, tô falando que se vocês não pagarem o boleto, vocês vão pagar uma multa de 20% do valor do veículo. E se vocês não pagarem isso, o nome de vocês vai com a SPC Serasa. Então assim, esse aqui eu tô falando que é muito importante. Desistência. Se eu efetuar o pagamento, o arrematante pode ir até 7 dias após o pregão solicitar, formalmente, a existência. Caso eu faça, será ressaciado o valor da arrematante descontando 20%. Então assim, não comprou, vai pagar 20% de multa. Comprou e desistiu, vai pagar 20% de multa. Nota fiscal. Todo veículo adquirido em leilão tem nota fiscal, tem a nota fiscal eletrônica. Aqui é o documento. Veículo de primeiro emplacamento, você só tira se você pagar o Duda de primeiro emplacamento e o Duda de placa. Então tem aqui, ó. Primeiro emplacamento, veículos cadastrados em outra base. Os processos para regularização são abertos no prazo de 30 dias, corridos após a emissão da nota de arrematação. Exclusivamente pelo organizador do leilão, no caso o DEDRO. Então qualquer veículo que vocês comprarem, vocês têm que dar uma olhada aqui pra ver quem é que vai estar fazendo a regularização junto ao DETRAN. Se é você ou o órgão do qual você comprou, no caso aqui é o DEDRO. Então aqui está informando que se você comprar um veículo, quem vai estar fazendo a regularização dele, é a regularização em parte, tá? Quem vai estar dando a entrada no processo administrativo dele, aqui é o DETRAN, não é você. Até aqui, ó. Primeiro emplacamento, abertura de processo pelo órgão realizador do leilão, o DEDRO. Isso aqui é muito importante. Qual documento é que você precisa? Cópias de documento oficial de identidade com foto, CPF, CNPJ se for pessoa jurídica, contrato social de firma ou individual, comprovante de residência. Não possuindo comprovante de residência, então em termos de declaração você pode imprimir aqui nesse site. Mududa de primeira licença, mududa de placa. Só. Transferência e regularização, documento necessário para transferência, anoto de arrematação, auto de arrematação. A retirada dos lotes ocorrerá mediante agendamento. Vocês vão ter que agendar, tá? Para poder estar tirando. Para não retirar do bem dentro do prazo estipulado, implica sanção. É mais multa aí, vocês têm até prazo para retirar direitinho. No ato da retirada do lote agendado, o arrematante, que é a pessoa jurídica. Aqui, ó. A retirada do veículo será feita por conta e risco do arrematante, bem comum de obra e equipamentos necessários. Na retirada do bem arrematado, o arrematante deverá respeitar e cumprir todas as normas de segurança. No ato da retirada do lote agendado, pessoa física. Original, deverá apresentar o original Xerox para cada veículo e lote. RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de pagamento de arrematação. Beleza. Isso aqui é o que vocês precisam saber para comprar o veículo. Como é que funciona no leilão? Eu acho que já deve ter começado pela hora. Vamos voltar aqui para a página inicial. Não, não começou ainda. Eu já estou cadastrado. Porém, se eu quisesse participar aqui desse leilão, que é o DT2317, eu teria que solicitar a habilitação, tá? Então, assim, não é só cadastrar. Depois que você se cadastra, você tem que solicitar a habilitação. E esse aqui também demora um tempo. Então, assim, vocês têm que fazer com bastante antecedência. Inclusive, também, se vocês quiserem dar lance antes do leilão começar. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui já tem oito lances. Esse veículo aqui tem vinte e oito lances. Detalhe de um leilão. Tá vendo? Ele começou com 4.204 e já está em 10.070. Vou esperar o leilão começar para mostrar para vocês como é que funciona aqui. Porque eu também tinha dúvida como é que funcionava o leilão, o horário. Quando eu fui comprar meu veículo, eu acordei bem cedo porque eu achei que ele ia começar dez em ponto mesmo. Como está aqui no estipulado, mas não começa. Ele atrasa um pouco. Mas é bem rapidinho, tá? Tá vendo? É vinte segundos no máximo para cada veículo e já está vendendo. Esse leilão aqui, ó. Aqui diz que ele tem 690 veículos que vai ser leiloado hoje. Então, assim, é em torno de duas, três horas no máximo termina isso tudo aí. O leilão, ele ocorre presencial e online. Você tem a opção de ir também assistir ele presencial, mas é mais cômodo fazer em casa. Vou dar uma pausa aqui no vídeo que daqui a pouco eu volto quando o leilão começar. E aí, galera. Como eu falei, já começou aqui o leilão. Tem um reloginho aqui contando. Tá por R$1.100,00. Se ninguém der um lance maior, vai ser vendido por R$1.100,00. Pronto. Veículo vendido. Nós vamos passar para o segundo veículo. Reloginho aqui contando. Vinte segundos na tela. Último lance. R$10.070,00. R$10.700,00. Se ninguém der um lance maior... Ó, e deram um lance. Toda vez que alguém dá um lance, toda vez que alguém cobre o lance, o reloginho volta para o vinte, tá? E às vezes pode acontecer, ó. Tá vendo, ó. Tem dois veículos sendo leiloados ao mesmo tempo. Ó, é arrematado por R$11.200,00. Esse aqui, ó. É arrematado por R$283,00. Aqui, ó. Aqui que é interessante. Vocês têm que ver o valor com a taxa, tá? R$11.200,00 só o valor do veículo. Mas pagando as taxas, com tudo, ele vai sair por R$12.055,00. Aqui inclui a taxa do leiloeiro, que é os R$295,00, os 5% dele e o valor do boleto. Caso o veículo... E aqui provavelmente deve ter o do de transferência, tá? Você só tira o veículo depois que pagar isso tudo. No caso, quando você paga aqui, O próprio leilão, ele já paga os dudas pra você no teu CPF. No meu caso, como foi veículo de primeiro placamento, Eles mesmos já pagaram o duda de primeira placa e... Emplacamento pra mim, ó. Placa e... Primeiro a vistoria e placa pra mim. Eles mesmos pagaram. Depois eles me mandaram qual? Avançar um pouquinho mais, ó. Tá vendo? É bem rapidinho, é bem interessante também. Comprou o veículo, como é que vai se proceder? No mesmo dia, vocês vão receber um e-mail Dizendo que vocês adquiriram o veículo. Esse aqui foi o meu caso. Recebi um e-mailzinho de parabéns Dizendo que eu comprei o veículo 457 Do leilão DT0917 Aqui vem a descrição do veículo que eu comprei A Adapra, Super 50, o ano O depósito, foi Campo Grande, no Rio de Janeiro Que veículo de primeiro emplacamento Aqui é o valor total que eu paguei R$ 1.098,20 Como é o veículo de primeiro emplacamento Tá vendo? Esse foi o valor que eu paguei na moto R$ 550 Mas como eu tenho aqui os R$ 295 Os 5% do leiluheiro mais os dudas Tive que pagar essas taxas também Tem aqui, ó A instrução pra pagamento O boleto pode ser pago em qualquer banco Até a data do vencimento Do dia 28 Presta atenção Eu comprei o veículo No dia 27 No dia 28 É o prazo máximo que eu tenho pra pagar Então assim Isso é só pagamento à vista, tá? Então se vocês comprarem o veículo Vocês tem que estar com o dinheiro em mão já Porque vocês tem no máximo um dia Se vocês não pagarem durante esse prazo Vocês vão pagar 20% do valor do veículo de multa Tá aqui, ó O não pagamento desse boleto Gerar uma multa de 20% sobre o valor do lance Acrescido do valor de comissão do leiluheiro Taxa de administração e taxa de custo do boleto Então assim, é muito importante que vocês paguem isso Tenha direito e honra o compromisso Seu nome vai ficar sujo Aqui tá falando o prazo que eu tenho pra agendar a retirada Não quer dizer que eu vou retirar nesse dia Eu vou agendar Tá aqui, dizendo que eu tenho do dia 5 ao dia 7 E eu também tenho uma punição aí se eu não agendar, tá? E não retirar A retirada ocorre do dia 13 ao dia 22 Só que no meu caso, como foi o leilão de campo grande Só tinha disponível 18, 19, 20 e 22 Que eu vou estar retirando o veículo E como é que vocês fazem pra estar agendando? Vocês vão lá no site da BRBide No caso aqui, eu tô logado Tenho que sair, tá? Se você consegue agendar Se tu sair Você vai vir aqui, ó Agendar retirada Aqui, tu vai colocar o teu CPF E o número do boleto Aqui dá uma dicasinha Onde tá o número do boleto Tá escrito Nosso número Aqui no e-mail, ó Tem o meu boleto Se eu clicar aqui, eu vou abrir o meu boleto Abrir aqui em anexo Tá aqui, ó Meu boleto Tá aqui, ó Nosso número Eu vou copiar ele, ó Copio, ó Vocês vão vir aqui no site E vão colar Colocar o CPF Pesquisar Aí apareceu aqui, ó Tá vendo, ó No meu caso, eu já selecionei Já escolhi a data, mas Seria mais ou menos assim Que iria aparecer pra vocês Os dias E os horários É importante que vocês façam isso No primeiro horário Porque senão vocês vão perder a oportunidade De tirar no horário que vocês querem Porque é muita gente Então assim, quando eu agendei Já não tinha muita opção Tive que escolher o que tinha E eu agendei pra quarta-feira Dia 19 Entre 1 e 2 da tarde Depois que você seleciona Vai ficar verdinho E depois disso Você tem a opção de vir aqui E imprimir o comprovante De retirada do veículo Abriu também o anexo aqui Vocês, quando forem retirar esse veículo Num dia marcado Vocês tem que levar Esse papel aqui E esses documentos aqui, ó Original Xerox da Da identidade Original Xerox do CPF Original Xerox do comprovante de residência E Original Xerox do comprovante de pagamento De arrematação Eu tenho que levar esses 4 documentos O comprovante de pagamento de arrematação É aquele boleto Que gerou lá Lembra que eu cliquei aqui E gerou um boleto? Então A gente tem que levar esse boleto E o comprovante de pagamento dele A notinha que gera Que você disse que você pagou Vocês vão levar isso tudo No dia que vocês agendaram E vão estar retirando o veículo de vocês Bem Já tomou o veículo em casa Porém agora vocês vão ter que aguardar O veículo Vocês vão ter que aguardar Para que o Detro O leilão lá Possa estar fazendo Dando baixa na documentação nele Para você poder estar vistoriando Depois de um tempo Vocês vão receber esse e-mail aqui O motivo de nosso contato É para solicitar a documentação necessária Para dar a entrada Na regularização Dos seus lotes arrematados Isso aqui foi antes De eu retirar meu veículo Você comprou o veículo Você comprou teu veículo Eu comprei no dia 27 No dia 7 Eu recebi esse e-mail aqui Pedindo para dar Pedindo os documentos Para dar a entrada no processo Então O motivo de nosso contato Para solicitar a documentação necessária Para dar a entrada Na regularização Dos seus lotes arrematados Está aqui Primeiro emplacamento Abertura de processo Pelo órgão realizador Leilão Detro Eles vão dar a entrada no processo Está pedindo Copia de Copia de documento de oficial Identidade CPF Comprovando de residência Então Recebeu esse e-mail aqui Vocês vão enviar tudo Para a Nexo Para eles Para que? Para dar a entrada no processo Aí vocês vão lá Vão retirar o veículo De vocês E vão aguardar E vão aguardar muito Eu comprei em Março Dia 27 de março Eu só consegui retirar meu veículo Semana passada Que foi Sexta-feira passada Dia 11 Dia 11 de agosto Que eu consegui retirar Eu consegui emplacar meu veículo Então assim É paciência Tenha paciência Porque demora muito Enviou o documento Para vocês Eles vão abrir o processo Vai aguardar Vai ter paciência Aqui foi quando eles me deram O número do meu processo Dia 21 do 6 Quase 3 meses depois Que eles foram mandar O número do meu processo Ah, mandou o número do processo Quer dizer que está liberado? Não Quer dizer que O O leilão A entidade que fez o leilão Enviou o processo Para o Detran E já criou o número de processo Depois disso aqui Você vai ter que ter um pouquinho Mais de paciência Porque com esse número de processo Você Vai ter que acompanhar Quando o veículo vai estar liberado Para estar vistoriado Para estar fazendo a vistoria Aí como é que vocês vão fazer? Vocês vão Aqui já tem um link Vou clicar nele Aqui ó Consulta pública O pessoal também chama de UPPO, tá vendo? Então vocês podem colocar lá no Google Escreve UPPO processo Que vai aparecer essa página Aqui eu vou colocar as informações Que me foi fornecido A origem O número É 830 E o ano 2017 Ah, tem um A de Não sei Então Esse aqui vai ser o último passo Para vocês Estarem Isso aqui vai ser a última coisa Que vocês vão ter que ficar acompanhando Para poder estar regularizando O veículo de vocês Saber quando o veículo Foi regularizado direitinho A primeira vez que eu entrei aqui Estava tudo igualzinho Porém aqui ó No despacho Estava escrito No comitê Não estava escrito isso Estava escrito que ele estava no Comitê Comitê de leilão Despacho Estava alguma coisa escrita Sei lá o que Comitê de leilão Quer dizer Que não estava liberado Para a vistoria Então assim Vocês tem que ficar Entrando aqui constantemente Tá Digo assim Uma vez por semana Eu acho que é legal Vocês estarem entrando aqui Vocês lembram que eu recebi Aqui um e-mail No dia 21 do 6 E isso aqui só mudou Semana passada Foi lá para o dia 6 eu acho 6 ou 7 Eu acho que foi para o dia 6 Que estava liberado Isso aqui 6 do 8 Então demora muito Então vocês vão entrar aqui Quando vocês Encontrarem escrito aqui ó Agendamento de vistoria autorizado Vocês podem entrar lá No site do Detran E tá fazendo o agendamento Do veículo de vocês É agendamento No meu caso É veículo Primeiro emplacamento Então vocês podem Estar fazendo Aqui ó Vocês podem estar fazendo direitinho Vocês vão pegar o número Do Do da pago O pessoal do Detran Te envia O número do Duda pago Tá aqui ó Tá vendo ó Quando eles me mandaram O e-mail Do Do processo Eles vão me mandar O número do Duda Vocês vão me pagar O comprovante de pagamento Do Duda De primeira vistoria E o de placa Então vocês vão entrar aqui Vai copiar o número do O número do Duda pago E vai colocar aqui No site do Detran Vai preencher direitinho E vão agendar A vistoria de emplacamento De vocês Agendou Documentação Que vocês vão precisar Identidade CPF Comprovando de residência Vão precisar também Do Deixa eu lembrar aqui A identidade CPF E o Comprovando de residência E a A nota fiscal A nota fiscal O pessoal te envia Por e-mail também Mas Sempre aqui no site Da BRBID Se vocês entrarem Com o login De vocês Vocês conseguem Imprimir também O Vocês conseguem Imprimir a nota fiscal Quantas vezes Vocês quiserem Tá Tá vendo aqui Ó Vocês podem fazer O download Que vai aparecer A nota fiscal Essa aqui É a nota fiscal De arrematação Então vocês tem Que levar ela Comprovante De residência Identidade CPF E a nota fiscal De arrematação Só isso Ah Leva também O Duda pago Me pediram Os Dudas pago Tanto o Duda Da vistoria Da primeira licença Como o Duda Da placa Então só isso Que me pediram Pediram mais nada Eu tava com essa dúvida Da documentação também Porque Eu liguei até Pro site Eu liguei até Pro Detran O Detran Falou que precisava De diário oficial Precisava da nota De arrematação Pedia da nota De despacho E eu cheguei lá Não me pediram Nada disso Só foi essas Documentações mesmo Que eu falei pra vocês Então assim Não é algo De sete cabeças Não é algo Não um bicho De sete cabeças É algo tão difícil Porém É demorado Pra vocês viram Eu comprei Veio pro Imar Só vou liberar Agora em agosto Cinco meses depois Praticamente Então assim galera Fiz o vídeo Mais pra ajudar Mesmo Porque Eu fiquei com essa dúvida E Pesquisei em vários lugares E não consegui achar Uma informação legal Que me atendesse E como eu consegui Historiar E deu tudo certinho Achei legal Estar compartilhando Essa informação Com vocês Leilão É bacana Eu gostei de ter participado Tirando a demora Foi um negócio legal Paguei barato Na minha cinquentinha Minha cinquentinha Tá andando pra caramba Novinha E vale a pena Tirando o transtorno Do tempo Vale a pena Assim Boa sorte Eu não sou especialista Nisso Eu só estou contando O meu caso Pra vocês Se vocês tiverem Alguma dúvida Vocês podem Estar fazendo Se eu souber Responder Vou estar respondendo Também Mas Se for Qualquer outra coisa Que fuja Desse tipo De primeiro Emplacamento BRB De Rio de Janeiro Acho que já Fica meio complicado Porque Eu não sei Como é que funciona O leilão De outro estado Como funciona O leilão De outra empresa Só conheço Esse BRBID Campo Grande Rio de Janeiro Que eu entendo Valeu galera Um abraço Fica com Deus Aí geral